Se inscreva no canal para ficar atualizado das novidades do Fortaleza Sport Club. Um jogador que está livre no mercado é Daniel Alves. Após o brasileiro ter sido dispensado do Barcelona, o medalhão quer um clube para voltar a atuar em alto nível e convencer Tite a levá-lo à próxima Copa do Mundo. O comandante revelou recentemente que o veterano só irá ao Mundial se estiver bem fisicamente e em um bom nível técnico. Durante o programa Arena SBT na última segunda-feira dia 20, foi perguntado ao ex-atleta se sim, qual time do Brasil Daniel Alves seria recebido de braços abertos? Se sim, indicou o Fortaleza como destino para que o jogador baiano siga a carreira. Ao ser perguntado pelo motivo, completa, lá tem muita festa, respondeu ele referenciando a Lucas Crispim, que foi reintegrado nesta terça-feira dia 21 depois de ter sido afastado por fazer uma festa de aniversário nos últimos dias. Na mesma posição em que joga o ex-atleta do Barcelona, o Fortaleza conta com Iago Pikachu, que é um dos artilheiros do Brasileirão e o atleta que mais vem ajudando o Leão nessa fase difícil da equipe no torneio nacional. O Leão volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado dia 25 às 21 horas, diante do Atlético Mineiro, no Mineirão. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e já que o ex-jogador Cicinho mencionou de Daniel Alves jogar no Fortaleza, qual é sua opinião quanto a isso? Deixe seu comentário. Até breve, muito obrigado!